A revista Veja desta semana denuncia um suposto acordo entre o PT, o partido do governo, e o PTB, um dos principais aliados do Planalto. A negociação envolveria dinheiro, cargos e apoio político. A revista afirma que em troca do apoio do PTB no Congresso e nas eleições para prefeito em alguns municípios, o PT doaria 150 mil reais a cada um dos 52 deputados federais PTBistas. O PT também daria 2 milhões de reais para as campanhas dos candidatos do PTB a prefeito de Salvador e do Recife. No total, o suposto acordo custaria 10 milhões de reais. Segundo a revista, o dinheiro seria repassado ao então tesoureiro do PTB, Emerson Palmieri, pelo tesoureiro do PT, Dilúbio Soares. Nós não fizemos acordo nenhum que envolvesse recursos ou cargos para determinados. Nós fizemos um acordo político para as eleições municipais. A Veja afirma que o negócio teria sido acertado em junho, numa reunião no Palácio do Planalto, entre os presidentes do PTB, Roberto Jefferson, e do PT, José Genuíno, e o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Dirceu não quis comentar a reportagem. Eu não vou responder, não vou... Eu estou tranquilo, que a minha consciência é tranquila. O presidente do PT desmentiu a denúncia e até o local do encontro. O PT nunca tratou de eleições no Palácio do Planalto. As reuniões que a gente tratou de acordos eleitorais, repito, foram na sede do PT e são acordos políticos. E jamais tratamos de acordo financeiro. A reportagem afirma também que o PT teria prometido ao PTB as superintendências do INSS em São Paulo e em Goiânia. Só que, segundo a Veja, o PT não cumpriu o acordo. Os deputados federais do PTB, inclusive, teriam recebido apenas uma parte do dinheiro. Roberto Jefferson confirmou o encontro com o Genuíno, mas disse que o PTB não recebeu do PT nem dinheiro, nem a promessa de cargos. E eu fui pedir ao Genuíno. O Genuíno disse, não tenho, não posso dar. Não há, da parte do PTB, nenhum acordo financeiro com o PT.